Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do ZZM Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu não tenho o que dizer Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Dos amigos, dos amigos do ZZM Eu deixo um abraço pros amigos, dos amigos do ZZM Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Dos amigos, dos ZZM Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu não tenho o que dizer Dos amigos, dos amigos do ZZM Eu deixo um abraço pros amigos, dos amigos do ZZM Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Dos amigos, dos amigos do ZZM Por aqui eu vou ficando, por aqui Por aqui por aqui por aqui